Muito bem amigos do Pânico na Band, chegou o grande dia, a prova final da competição em busca do bis de ouro. Vocês lembram esse chaveiro que vocês encontraram na sala escura? Pois ele vai ser extremamente crucial e importante na prova de hoje. Vocês estão preparados? Então é agora! Apenas uma das 10 chaves que eles têm, abre o cofre. Ele já passou todas as chaves e até agora nada. É hora de ligar, pedir uma pizza. Assim que eles entrarem no cofre, encontram uma balança com o bis de ouro. O desafio final do Em Busca do Bis de Ouro é usar a bandeja de bis para equilibrar o bis de ouro na balança. Não, ele está tirando... Jesus, cara. Esse cara é muito heavy metal, eu amo ele, só escuto ele dizer. Assim que conseguirem equilibrar o bis de ouro, um alarme dispara. Equilíbrio estabelecido. Eles encontraram o bis de ouro nas embalagens de bis ao leite, iogo e laca. Se cadastraram no site, responderam o quiz e foram criativos na resposta da seguinte pergunta. Se vale tudo pelo bis de ouro, o que você faria por um milhão? Uma vez selecionados, eles tiveram que passar por cinco provas. A dos números, a do silêncio, da sala escura, da habilidade e a do cofre do cano. Só um deles, aquele que fez as cinco provas mais rapidamente, é o grande vencedor e vai faturar um milhão de reais. Dê um passo à frente. Gabriel, Iana, Wesley, Odair e Alessandro. Vocês estão fora. Vocês cinco que ficaram, fizeram os melhores tempos. E um de vocês ficará milionário em instantes, bicho. João Pedro, Alisson e Agnes. Um passo à frente. Daniele e Admilson também estão eliminados. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar foi apenas de 17 segundos. Fala logo, que está me dando nervoso. Calma, calma, que está todo mundo nervoso aqui. O vencedor do Em Busca do BIS de Ouro, que totalizou as cinco provas em menor tempo, é você, Agnes. Você ganhou um milhão de reais. Muito obrigado a todos os participantes e muito obrigado a Londelis Brasil. É um milhão. É um milhão. É um milhão. Um milhão. Um milhão.